Tá, cara, mais uma pessoa que tá pro game, a Bruna. A Bruna tá muito pro game e bateu de frente logo com o Fred Nicasso, coisa que ela não precisava fazer. Acho que ela ainda estaria pro game mesmo batendo em alguém que era bem óbvio ali dentro, que era o Cris, velho. E ela mudou de rumo ali e, meu, sapecou pra cima do Fred Nicasso. Eu achei interessante até isso, porque, né, o Cris já foi muito massacrado e tal, mas ia ficar muito xoxo, o último é uma pessoa em cima da mesma pessoa. Se liga nessa. Quando você chega ali e fica pedindo desculpa pra todo mundo, que não sei o que, e traz o erro do Christian de novo, pra mim, você tá se escondendo atrás do erro do Christian, pra todo mundo ir nele e esquecer do que você fez. Quando você pede desculpa depois de semanas, depois da única coisa que o Christian fez de positivo, foi me contar a verdade sobre o conteúdo da conversa do sapato com a Amanda, que era sobre trocar de quarto, depois de semanas você vir falar que você pede desculpa se o seu jogo magoou as pessoas, pra mim é muito conveniente, porque a água bateu na bunda. 7x1 Alemanha, você vir fazer isso, pra mim não faz sentido. Caraca, velho, deu uma jantada no Fred Nicasso, que tá insistindo na mesma resenha em querer, uma amizade forçada ali com a Bruna. Por quê? Porque ele pensou que a Bruna seria uma pessoa facilmente maleável, né? Pessoa que poderia ser, como eu posso dizer, manipulada ali. Porque aconteceu isso com o Gabriel, cara. O Gabriel manipulou, o Gabriel Fop manipulou ela, e ele acreditou, pô, se o Gabriel Fop consegue, eu também consigo. Só que não foi bem assim, né? A conta não bateu, e a Bruna já tá começando a ficar mais esperta, inclusive com o Christian também. Voltamos mais tarde com mais vídeos, gente. Tem muita coisa acontecendo, então o vídeo tem que ser bem rapidinho. É nóis.